A nossa casa é considerada um ambiente seguro, não é mesmo? Mas é preciso atenção. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, quase 80% dos acidentes acontecem em ambientes domésticos. Um deslize na cozinha colocou em risco a vida da Marilene e as duas filhas. Enquanto cozinhava no fogão a lenha, ela confundiu o galão de óleo com o de álcool, causando uma explosão. Aí eu escutei uma explosão bem alta e eu desliguei o trator. E corri lá para ver, escutei um grito bem alto também. Cheguei lá, eu vi tudo pegando fogo, a área, a rede, tudo. E ela tudo vermelha, sem blusa, tudo vermelha. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, quase 80% dos acidentes acontecem aqui, dentro de casa. Álcool, fogão, panela com água fervendo. Esses são os itens que geralmente causam acidentes. O Corpo de Bombeiros diz que casos assim são bastante comuns e orienta o que fazer quando um acidente desses acontece dentro de casa. O ideal é verificar a situação, retirar objetos, retirar anéis, pulseiras, porque essa área geralmente ela costuma ter um inchaço. descobrir, se tiver algum tecido, deixar descoberto e fazer o transporte para o hospital. E mesmo que a queimadura seja superficial, nada de utilizar as receitinhas caseiras. Segundo este dermatologista, se não forem cuidadas de forma adequada, as queimaduras podem, inclusive, desencadear um câncer. Essa pele tem que tomar muito cuidado à exposição ao solo. Então, essa pele sempre tem que ser protegida com um protetor solar adequado, porque é um risco muito grande de, naquele local da cicatriz, formar um câncer de pele. Então, o uso do protetor solar tem que ser constante. Então, o uso do protetor solar tem que ser importante.